Mandei nos grupos, hoje tem jet Dia de flux, noite promete A cama arrumada já tá com as horas contadas Porque hoje eu não volto sem ninguém aqui pra casa Bailão, ousadia, combão, pulseirinha, por fim Cê já sabe onde termina Bailão, ousadia, combão, pulseirinha, por fim Cê já sabe onde termina Quarto na sala, no carro parado Só vê que eu tô pronto pro toma, toma, toma Quarto na sala, no quarto parado Só vê que eu tô pronto pro toma, toma, toma Bailão, ousadia, combão, pulseirinha, por fim Cê já sabe onde termina Bailão, ousadia, combão, pulseirinha, por fim Cê já sabe onde termina Cama arrumada já tá com as horas contadas Porque hoje eu não volto sem ninguém pra minha casa Bailão, ousadia, combão, pulseirinha, por fim Cê já sabe onde termina Bailão, ousadia, combão, pulseirinha, por fim Cê já sabe onde termina Quarto na sala, no carro parado Só vê que eu tô pronto pro toma, toma, toma Quarto na sala, no carro parado Só vê que eu tô pronto pro toma, toma, toma Bailão, ousadia, combão, pulseirinha, por fim Cê já sabe onde termina Bailão, ousadia, combão, pulseirinha, por fim Cê já sabe onde termina Bailão, ousadia, combão, pulseirinha, por fim Cê já sabe onde termina